Bom, bom, muito bom, na brecha de Natanael, glória a Deus, vamo lá! A última do forno de um peixe, oh, com triste eu andei A peça entre as mãos de Cristo, não sou mais como eu era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me, que paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão Oh, maravilhas! Só Jesus faz isso, livra o olho do pecado e da escuridão Muito bom! Bonito! Essa parte aqui também é linda, oh, desde que encontrei a Cristo Desde que encontrei a Cristo E senti seu pé no amor Tenho achado paz, repita Por isso, cantarei em seu louvor Bonito! Tocou-me, Jesus, tocou-me Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão Cancela Tocou-me, Jesus, tocou-me E quemking vai me livrou-me da escuridão Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Oh, maravilha! Coisa boa! Oh, Glória! Receber a Jesus!